Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Marcio Graff e hoje eu vou trazer um colorido para vocês, que é um pedido de alguns inscritos aqui do canal, tá? Que é a técnica de fazer pintura com transparência, tá? Esse aqui já é uma ilustração que eu fiz já com um pouco de antecedência. Essa técnica, eu pensei em fazer ela usando lápis de cor e usando aquarela, que são duas técnicas mais fáceis, ou também utilizando o giz pastel seco. Vou mostrar essas três técnicas para vocês. Aqui eu fiz uma ilustração de três garrafinhas, tá? Se vocês quiserem eu posso deixar aqui na descrição também disponível esse arquivo para vocês fazerem colorido também, mas aqui a ideia é mais mostrar a minha técnica disso, tá? Quem não conhece, aqui eu vou mostrar. Eu tenho esses de seco aqui, tá? Que é o da Sakura. ó. Eu acho que não é Sakura, sim. É da Sakura, sim, ó. É a linha Noivel Carré, tá? Eu comprei o pastel seco. É muito interessante trabalhar com pastel seco que se consegue fazer bastante misturas legais, tá? Vem em bastante cores. Essas aqui são de 24, tá? Ela faz um pouquinho de sujeira, mas consegue um resultado bem interessante. Dos lápis, eu vou trabalhar com esses aqui, tá? Com a mistura de várias marcas. Aqui os aquareláveis, eu vou usar esses três tons. Vamos aqui de um cinza mais claro. Aqui não tem o nome, mas é o cinza claro, um cinza mais escuro e o branco. Vamos testar como é que fica, tá? E dos lápis do Ecolapis, eu vou testar aqui o areia, que todo mundo tem, né? E o vinho claro. Peguei um tom da atriz, aqui que é o número 02, que é um tom clarinho também. O ocre, o verde água e o da atriz, o número 10. Na paletinha aquela que eu já mostrei pra vocês, que é dos lápis de tons pastel, tá? São lápis maravilhosos. E aqui pra fazer o colorido, pra fazer o aguado, eu vou utilizar o pincel com cerda sintética, tá? Da Tigre, o número 04, mas que é somente pra aguar o lápis. Então, um dos pedidos foi trabalhar com a transparência sobre um desenho já colorido, tá? E outro, utilizando somente o vidro, tá? Esse aqui, o lápis, eu já fiz a pintura dessa parte usando lápis de cor permanente, tá? Não é aquarelável, tá? Esse aqui é um desenho digital, eu só imprimi no papel canção, esse com uma granatura um pouquinho mais alta, tá? De início, eu vou usar aqui, ó, o aquarela, tá? Vocês podem utilizar um lápis de alguma marca que tenha o tom mais claro de cinza, ok? E vamos começar a seguinte, aqui eu peguei e fiz algumas marcações, ó, que daqui a pouco vocês podem... Eu já deixei marcado aqui, mas se vocês não estiverem, se estiverem todo liso assim, vocês podem fazer a marcação com a mão bem suave, ó. Somente fazendo com o próprio lápis de cor mesmo, fazendo o risco e fazendo a direção, por exemplo, do volume do frasco, né? Aqui, se vocês observarem, ele tem essas voltinhas aqui, né? Então, indicando que esse vidro, ele não é reto, ele tem uma certa, ó, curvatura. Então, aqui eu já fiz só pra fazer a marcaçãozinha e também pode ser feito pra cá também a mesma coisa, ó. Mas isso aqui é opcional, né, gente? Então, com ele aqui, eu faço bem fraquinho da borda e vou puxando pra parte interna, tá? Esse é um lápis bem macio, bem pigmentado, então é super fácil de soltar a tinta, ó. Eu faço o momento circular. Ó, super tranquilo. Vou puxando, pressionando mais na bordinha e largando pro centro do frasco. Nessas áreas aonde que tem mais curvatura, eu posso intensificar, só um pouquinho mais de cor, tá? E puxando pra parte interna. Eu vou fazer de um lado só, mas é feito da mesma forma do outro lado, tá? Ó. Deixa mais fraco aqui, deixa mais intenso os tons, tá? E vai puxando pra parte interna. Deixa bem marcado os tons mais escuros. Aqui eu vou pegar o tom de cinza um pouquinho mais forte, tá? Este aqui não é aquarelável. É normal, tá? Então, eu vou somente deixar um pouquinho mais forte a carga de cinza aqui. Como bem levinha, vai mesclando aos poucos. Porque como ele não é aquarelável, ele não vai aquarelar, né? Então, ele só vai deixar este tom mais escuro. Com o pincel levemente úmido, levemente úmido, vocês, ó, deixar ele só um pouquinho úmido. Porque eu não quero deixar molhado o papel. Então, com ele molhadinho, eu só vou passando aqui e vou diluindo pra tirar toda essa marcação do lápis. Ó, claro que aqui eu tô utilizando um papel de gramatura mais alta. Então, é possível trabalhar com aquarela mais fácil. Ó, aplica onde tem mais carga de cor e vai puxando e ir pra parte interna. Até diluir toda a tinta. Vamos molhar um pouquinho. E aqui a mesma coisa. Posso puxar aqui. E quanto mais diluir, mais água adicionar, mais transparência vai ficar. E vai ficar menos pigmento, né? Eu vou fazer só um pedacinho. Porque o intuito é só mostrar a técnica dessa parte, tá? Esse aqui foi com lápis aquarelado. Também dá pra utilizar, em algumas áreas, o lápis branco aquarelável, tá? Vocês podem adicionar um pouco de branco, um pouco de cinza e ele vai clarear também, tá? Agora aqui, ó. Eu vou pegar esses dois tons aqui pra fazer a pintura desse frasco. Eu vou utilizar esse aqui, o pastel número 10, da Tris. E esse, a verde água, tá? Esse aqui é o tom mais claro que eu tenho, tá? Aquilo é super claro. Então, eu gosto de trabalhar ele com o lápis deitado e levemente inclinado. Então, assim, eu consigo... Quem tem problema de ter a mão pesada, com o lápis assim, segurado mais da metade pro final, é possível trabalhar com a mão bem mais leve do que segurando assim, ó. Com a mão carcada. Ou na metade. Então, do parte do início até a metade, é possível pressionar mais. Então, com a mão mais pesada. Se vocês segurarem do meio pro final, ó, dessa forma aqui e passando, vocês conseguem ter um domínio maior, tá? Pra deixar a mão levinha. Ó, então, geralmente eu começo fazendo uma camada bem fina. Bem fininha do tom mais claro que eu tenho, tá? Só por enchendo esse espaço por cima do meu desenho mesmo, tá? Quanto mais devagar vocês fizerem essas camadas, mais suave vai ficar o efeito. Claro, aqui o meu papel, ele não é liso, liso, tá? Ele tem uma certa textura. Mas é porque eu gosto realmente de utilizar o papel com um pouquinho de textura. Então, eu vou deixar um pouquinho mais forte nas bordas. E nessas partes onde eu deixei já marcado, eu posso fazer um pouquinho mais forte pra ficar um volume um pouquinho mais alto. A ideia aqui é deixar um tipo um gradiente sobre o vidro, tá? Mais ou menos essa ideia aqui, ó. Onde que vocês deixem na borda mais forte, pressiona mais e vai soltando a mão pra parte interna, tá? Deixando aqui próximo o ovinho com um pouco mais forte. Do outro lado a mesma coisa, ó. Vocês podem ir do mais forte e soltando a mão pra cá, pra ficar, ó. Um gradiente pra direita e um gradiente pra esquerda. E aqui no centro e no ovinho com um pouco mais forte. Essa é a ideia de trabalhar aqui, ó. Então, se eu pressionar pra dentro. Ó, e aqui vou puxando. Aos poucos ele vai ficando o efeito de volume como se fosse um vincado, né? Ou como se usa mais o tempo correto, acho que é sextavado, né? E depende o efeito que vocês querem trazer, tá? Vai mudar também. Se a cor for tiver um contraste, no caso aqui é um azul sobre o vermelho, vai ficar um tom diferente. Se mesclando um pouquinho com essa imagem que tem embaixo. Também eu gosto muito de trabalhar quando tem sobreposição assim. Trabalhar com cores que são, complementam, por exemplo, tons de roxo com o amarelo. Amarelo com o azul. Fica uma mistura bem interessante. Ó, bem legal. Aqui não deu pra ver tanto o efeito, mas se eu aplicar aqui, ó. Deixa eu pegar o tom que eu consiga aquarelar. Vou pegar aqui do meu godezinho, tá? Pra ser mais fácil. Pra vocês verem o efeito. Ó, eu vou pegar um pincel maior, um pincel limpo, esse pincel aqui, tá? E eu vou molhar, ó, vou molhar um pouquinho com esse tom aqui, ó. Ó, que é um tom de verde. E vou diluir ele bastante. Pega aqui. Vou diluir ele bastante aqui, ó. Ó. Ele é um azul bem fraco, ó. Super diluidinho. Bastante água. E agora eu vou passar ele sobre isso aqui, ó. Vocês estão vendo que fica um efeito bem legal de transparência? Esse aqui é um papel de gramatura um pouco mais alta. E também ainda é mais fácil de conseguir visualizar esse tipo de transição. Eu posso deixar secar ele um pouquinho, tá? Eu uso o secador de cabelo, por exemplo. E vocês podem adicionar camadas ao lado depois. Ó, a mesma coisa. Com pouquíssima tinta. Aqui embaixo eu tinha aplicado um pouquinho de lápis de cura aquarelável. Agora que eu lembrei, verdade, esse aqui debaixo tá aquarelável. Olha como fica um efeito muito bonito de transparência. Aqui em cima também. E aplicado sobre o próprio lápis permanente, tá? Também. Fica um efeito bem legal. Ele meio que suaviza, sabe? Esse detalhe do grafite. Aqui. Olha o efeito visual que fica bem bonito, né? E por último, vamos usar aqui o pastel seco. Vou testar aqui aplicando nessa garrafinha. Eu tenho vários tons aqui. Mas eu vou utilizar esse tonzinho aqui, que é o 121. Que é o tipo um bordozinho, tá? O de seco, ele funciona da seguinte forma. Vocês podem aplicar ele direto. Aqui ele é quadradinho no meu caso. Mas alguns vocês podem cortar e apontar ele, tá? Vocês podem fazer assim. O intuito é de usar a quina dele. E espalhando aqui. Escolher o ponto. Aqui, no caso, eu vou aplicar da borda. Eu posso puxar pra dentro, ó. Ele é um tipo de material que ele faz um pouquinho de sujeira. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. O pastel seco, ele é bastante utilizado pra fazer fundo, tá? Vocês podem utilizar o dedo, que não é o mais indicado. Mas você pode usar um cotonete, por exemplo. Um algodão. Pra fazer o esfumado. Aqui eu vou usar, no caso, um papel higiênico, tá? Vocês podem dobrar ele assim. Fazer ele dobrado ao meio. Dobrado mais uma vez. E mais uma vez. Pra ele ficar uma pontinha assim, tá? E com bastante cuidado, vocês vão esfumaçando ele, ó. E ir espalhando ele em toda a área que vocês querem. Tem que dar que ele faz um pouquinho de sujeira. Mas vocês podem ir esfumaçando, esfumaçando. Adiciona vários tons, tá? Que vocês querem. Ele vai ficar super fraquinho. Vou ensinar, por exemplo, um tom desse rosinha aqui. É muito interessante usar o pastel seco. Coloca aqui. Vocês podem ir espalhando. E conseguindo fazer uma transparência maravilhosa. E bastante suave. Imagina que vocês podem ter já algum desenho aqui dentro. Alguma pintura, alguma coisa assim. E vocês podem ir trabalhando. Outra também técnica de trabalhar. Eu vou pegar aqui, ó. Vocês podem adicionar o lápis de cor. Sobre o pastel seco. E sobre a aquarela também. Aqui, no caso, eu vou utilizar o vinho claro. E depois que estiver bem limpinho. Vocês podem fazer uma marcação. Em algumas áreas. Com o lápis de cor sobre ele. Como aqui vocês aplicaram um pouquinho desse pastel seco. Ele vai ficar uma superfície um pouco mais áspera do que o papel. Então, vocês podem fazer como bem levinho. Vocês podem ir misturando mais. E fica um efeito bem interessante. Ele fecha mais os poros, né. Muito legal também. Listo. Aqui eu vou pegar agora os tons mais claros. São esses aqui. E vou pintar esse ladinho. Ó. Vou pegar o 03. E como eu fiz aqui, a mesma coisa. Eu não vou aquarelar. Então, a ideia aqui é trabalhar com um ponto mais claro. Que eu vou usar tipo... Esse aqui é tipo um tomzinho de pele. Tá bem fraquinho. Ó. Você pode adicionar um ponto de luz. Não sei se no vídeo está ficando bem fraquinho. Acho que quase nem está aparecendo, né. Ó. Você adiciona um ponto de luz. Aqui. Que a luz vai incidindo e fazendo essa direção aqui. E fazer um pouquinho mais marcado a borda. Puxando para dentro. Esse lance de trabalhar a mão mais fraca. Mais levinha. Ou a mão mais pesada. Isso aí tem que treinar bastante, tá. Pessoal. Tem gente que tem dificuldade de trabalhar com o lápis muito macio. Com a mão pesada. E ao contrário também, tá. Eu prefiro muito. Eu gosto muito do buraco da Puxo da Fábia. Por exemplo, da Tris. São bem macios. Não preciso fazer tanta força com a mão. Tá. Então, fica bem fácil de trabalhar. Aqui o walker queimado. Que eu tinha um amarelinho mais forte, né. E vou acentuar esse contorno aqui. Super simples, né. E fica um efeito bem legal. Aqui tem o aspecto um pouquinho ondulado. Tá. Mas é só um pouquinho da sombra da luz. Mas ele fica bem lisinho, tá. Esse aqui é um papel que eu estou usando. Ele é de 140 gramas, tá. Então. Mas quanto mais técnicas úmidas vocês utilizarem. Melhora o papel de gramatura mais alta. Tipo 300, por exemplo, né. Ou 210, também pode se trabalhar. E para não ter essa ondulação. Mas se eu usar o papel um pouquinho mais fino. Vocês podem prender ele na mesa com uma fita, né. Que garante que não tenha essa ondulação. Então tá, pessoal. Essa aqui é a minha técnica, tá. Espero que vocês tenham gostado. Se tirou a dúvida de vocês. Então as principais técnicas que eu uso. É com lápis de cor seco. O aquário lável. E o x-pastel. Tá. Se olhou até aqui. Se inscreva no canal. Deixe um gostei. Comente aqui embaixo. Que ajuda bastante a divulgação. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.